Então pessoal, estamos aqui, pra surpresa de zero pessoas, na próxima... Dando a nossa cara de idiota aqui, de novo, porque é isso que nós é. Pela milésima vez dessa administração do Willio Corinthians, pra variar, foi humilhado, pra variar, não fez nada, pra variar, fez o torcedor de otário, e pra variar, jogou uma temporada no lixo, pelas convicções idiotas do Willio. Então, gostaria de dizer aqui, eu vou... Rapidinho, rapidinho, Filipe. Parabéns ao Fortaleza aí, antes que alguém venha comentar, tá? Parabéns ao Fortaleza, vai fazer história aí, primeiro nordestino na final. Pode continuar aí, porque senão daqui a pouco... Eu não parabenizo, meu time perdeu, tô triste, tô com raiva, entendeu? Se nós tivéssemos ganhado, duvido que alguém a Tavina que parabenizasse, viesse era pouca gente, não desejo mal pra ninguém, mas também não vou ficar aqui abrindo meu sorrisinho pra ninguém, porque eu não tô feliz. Então vou ler o seguinte, eu não vou comentar do jogo de hoje, porque o jogo do Corinthians, a gente não precisa falar muita coisa. Joga a bola na lateral e fica cruzando que uma hora vai, porque o time do Corinthians, literalmente, não tem lateral. Não tem lateral esquerdo, não tem lateral direito, o reserva não presta, o titular não presta, então é isso, joga pelas pontas. Ah, vou colocar o Romero pra poder virar pra defender, pra apoiar as laterais. Mesma coisa, não serve de nada, é outro inútil em campo. Ah, vamos colocar o Rolos pra jogar. Qualquer um que coloque, traz o mestre, traz o Cristiano Ronaldo, o Neymar, traz todo mundo pra jogar, todo mundo junto. Não vai dar em nada dentro do Corinthians. Excelente, eu falo lá, é tipo, é um saco de laranja, com três laranjas podres lá, que tá infectando o outro. Matias Oro, desaperdeu a jogar bola. Eu acho que, tipo, as laranjas podres, é tipo, é a maioria, tá ligado? É três ou quatro que não é, ele tá se infectando. Infecta rápido, né? É inacreditável o que tá acontecendo no Corinthians hoje, mano. É como o Felipe tava falando, a gente tá falando aqui. Mais uma vez o Corinthians perdeu, e mais uma vez, de novo, jogo decisivo, nós perde nas laterais, porque a gente não tem lateral. A gente tem dois idosos, a gente tem dois idosos na lateral, um nem tão idoso, é um descompromissado mesmo, um idoso descompromissado nas laterais, um zoolante que não presta pra merda nenhuma, um Oscar do coitado corre sozinho, o Mike é um leitão, que não faz porra nenhuma, nem pro ataque, nem pra defesa, não sabe fazer outra coisa a não ser de tocar pra trás, e não sai da merda do time. Cara, o Corinthians hoje é inacreditável. O Juliano, você olha pro Juliano hoje, você fala, meu, você olha pro Juliano, você fala, cara, o Corinthians é, se ele puder pegar um retrato do que o Alcô diz hoje, é o Juliano em campo. Eu juro. Que maluco horroroso. A família do Juliano se juntando, vamos ver o jogo, ele vai jogar semifinal e ver isso, mano. Eu duvido que ele não deve sentir vergonha. Não, eu acho que não, não é possível, cara. Não é possível que o cara não sente vergonha do que ele faz no final. A família dele não deve nem estar com o Corinthians. Nem, 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 nem só o Juliano, eu falo de todo, mas o Juliano é inacreditável. Mas vou falar um negócio pra vocês. O elenco do Corinthians, é o elenco, eu já, já, já aceitei isso. Os caras, taticamente, não sabem, não assemelham a nada. Os caras não têm inteligência, não têm inteligência suficiente pra entender o que tá acontecendo em campo. É um bando de sem noção, cara. Tirando o Renato Augusto, é, exatamente, porque eu não sei nem se que chega sem maltrinado, eu acho que é, é burrice mesmo, acho que esses caras, você trazer o Guardiola, os caras não vão entender o que o Guardiola quer. É inacreditável. Passa treinador, passa treinador e nada muda, cara. Nada muda. Esses caras é burro. Esses caras é burro, não tem outra solução. Cara, tudo que eu falar aqui é profissionalmente, tá? Esses caras têm o QI negativo, não é possível, meu irmão, pra jogar bola. Os caras não... É espaço, coisa benção no campo assim, que todo mundo tá vendo, e eles não vêem, meu irmão. Não explora. É uma jogada estúpida, é um espaço estúpido. É um pensamento burro. O Iroberto com o T, zagueiro com ele, vamos tocar a bola na frente, pra ele sair com ele contra três. E eu acho que eles sabem, que eles são limitados, eles sabem que são tão ruins, que os caras não arriscam fazer nada. O Corinthians estava perdendo de 2x0, com 15 minutos, já tava 2x0 pros caras. E sabe qual a chance de perigo antes criou? Nenhuma. Foi só um chute horroroso, do último lance ali do Iroberto, que o jogo já tava acabado, que é outro inútil também. Todo mundo é inútil nesse time, cara. É inacreditável o que acontece com esse clube. Vai fatar, já vai, parece que vai faturar um bilhão esse ano. Quase o que o Flamengo fatura. Se brincar, vai faturar o que o Flamengo fatura, que esse ano o Flamengo também não ganhou nada. Mas olha a diferença de time do Flamengo pro nosso. No ano que vem, o Flamengo vai estar na Libertadores, pelo menos. O Corinthians é a maior máquina de queimar dinheiro do mundo. Do mundo. O Corinthians queima dinheiro, porque o que o Corinthians gasta. Paga pra ser humilhado. Porque o que o Corinthians gasta com esse time é surreal. E o que entrega? Nada. Não entrega nada. O Duírio deve ser um masoquista, que ele gosta de ser humilhado. e vai pra lá pagar. Me humilha aí. Me humilha aí. E vai pagando depois de me humilhar mais. Quanto mais eu te humilhar mais, eu vou te pagar. Porque não é possível. Fábio Santos, hoje dois gols em cima dele. Queria se aposentar, ganhou mais anos de contrato, falando que ia se aposentar. Cara, na moral, o Corinthians paga de salários mais de 15 milhões, gente. 15 milhões. Se me entregasse 500 mil pra montar um elenco, eu montava um elenco melhor que esse. Olha o Fortaleza. Em questão de futebol. É só olhar o Fortaleza. É só olhar pro campeonato brasileiro, exatamente. Fortaleza, Cuiabá, Bragantino, Bota Fogo. Se eu vou dar exemplo do time que tá no nível do Corinthians, ele vai não gastar tanto. O Cruzeiro. O Cruzeiro tá melhor. O Corinthians não tem nem como. O Cruzeiro, ele não é submisso como é o Corinthians. O Corinthians, gente, hoje em mata-mata, é um leitão. É um leitão com a maçã na boca, na mesa. O Corinthians é um time ridículo. É uma presa. É uma presa. O futebol brasileiro, o Corinthians é uma presa. Qualquer um que vai jogar mata-mata com o Corinthians, ele vai jogar mais que o Corinthians. Vai passar ou não? O futebol é louco. Como aconteceu com estudiantes. Mas todos eles vão ser melhores que o Corinthians. Você pegar o ano todo no mata-mata, a gente só foi melhor um jogo fora de casa que foi contra o universitário lá na casa deles. Porque também não é parâmetro pra nada. Olha o nível. A gente foi humilhado pelo Remo, a gente foi humilhado pelo São Paulo, a gente foi humilhado pelo Atlético Mineiro, a gente foi humilhado pelo Estudiantes, a gente foi amassado pelo América Mineiro, a gente foi amassado pra uma escala maior. A gente foi amassado pelo News ou de boys, todos os mata-mata... Só não foi pelo universitário, porque o universitário, pelo amor de Deus. Não tem como, o time peruano não tem como, porque de resto, irmão, todos os jogos fora de casa, o Corinthians foi pior que o adversário, mano. Todos. Todos, todos, todos. Quantos gols fora de casa o Corinthians fez em mata-mata esse ano? Dois. Adivinha contra quem? Universitário. Pois é. Não conseguiu fazer gol com o News ou de boys fora de casa, não fez gol contra o São Paulo, não fez gol contra o... Enquanto o universitário não era time titular, né? Era o reservão. Time titular, nenhum gol. Fora de casa, em mata-mata. Entendeu? Gente, olha o nível desses caras. É a terceira maior folha salarial do Brasil, gente. Não tem um gol. Ela não tá falando nem que, tipo assim, ganhar um joguinho tá falando, tipo, não tem um gol. O time titular do Corinthians jogando fora de casa em mata-matas não tem um gol. E olha que, só pra completar, Pabllo, foi eliminado de Libertadores, foi eliminado de... de Paulista, foi eliminado de Copa do Brasil, foi eliminado de Copa Sul-Americana. Quatro oportunidades de ser campeão no ano. Duas semifinal, uma com o treinador covard e essa hoje com a postura com o time omisso. E outra, só pra complementar, o senhor Duílio, não tô dizendo o problema do Corinthians é só o treinador não, tá? Mas isso aqui é um fato. Toda vez... Você tá falando nesse momento com o maior problema do Corinthians, né? É, que é o elenco. Mas agora o maior problema é o Duílio. Mas eu vou explicar pro quê. Só na questão do treinador, tá? Eu vou repetir porque isso é o retrato do Corinthians hoje. Jamais pode ser esquecido isso. O Corinthians no começo do ano foi eliminado pro Ituano no Paulista. Ele teve um mês pra poder fazer uma pré-temporada com o Dorival no mercado. Com o Dorival no mercado que depois de Libertadores ele não quis. esperou o Coricas perder em casa. Acabou aqui no Júlio. Acabou aí rapidinho, Felipe. Começa lá na raiz. Quando o Vitor Pera saiu se esperasse uma semana que você tinha o Dorival no mercado. Verdade. E preferiu renovar com... o Renovar não. O Efetival Lázaro. Não. Aí deu só o documental que a raiz Silvinho não é que eu falo desse ano. Não, porque depois do Silvinho ainda você viu que teve a raiz do desastre que foi esse ano. Do desastre que foi esse ano. Aí ele foi e não contratou o Dorival Júnior. Esperou o São Paulo e a tarde do Dorival Júnior pra contratar o Cuca. A gente já sabe que fim deu o Dorival Júnior no São Paulo. Tá, Duílio? Essa aí tá na sua conta também, viu? Essa é mais uma na sua conta. Aí depois vem uma data FIFA esperou perder o jogo da Libertadores pra poder demitir o cara e contratar um treinador quando a gente já tava o mês todo falando manda o Lázaro embora prepara o time um mês. No jogo seguinte dá uma parada de um mês e já troca o treinador. Que convicção é essa que você tem? Não, e a contratação que fez, né? Eu não vou comentar isso porque beleza. Mas só pra dar um exemplo que ele tinha um mês pra contratar e não contratou quando o Dorival no mercado não quis. Depois vem agora o Malatá FIFA uma parada de 11 dias a gente já tá falando que o Corinthians é muito pior que o Fortaleza. O Corinthians tinha perdido que o Fortaleza. Deus falou pro Duírio assim, ó você vai ter um jogo pro Fortaleza aqui no Castelão pra você ver como é que é. Toma uma surra. Toma uma surra do Fortaleza. Era pra ter tomado mais. Toma uma surra do Fortaleza e ele não mandou o Schemburg embora. Antes disso o Corinthians foi amassado pelo Estudiantes. Foi a maior injustiça da história do futebol. Eu trouxe pro Corinthians mas eu tenho que falar. O Corinthians não mereceu classificar com os estudiantes. Aquilo foi a maior injustiça que o futebol já viu. O Corinthians não ter sido eliminado ali. Mas mesmo assim ele quis manter o Schemburg ali. Ele manteve não sei por quê. Veio os 11 dias. todo mundo troca o Mano Menezes tá no mercado. Deixa ele trabalhar os 11 dias do Ilho. Vamos lá pra poder pelo menos tentar fazer alguma coisa pra dar um respiro. Não manda o Schemburg embora. Deixa passar os 11 dias. Empata com o Grêmio. Não quis mandar ele embora. Ganha do Botafogo com um a menos com futebol horroroso. Horroroso. com um a mais com um jogador não o Botafogo tava com um a menos. Com um futebol horroroso não manda o Schemburg embora. Aí ele espera o jogo da ida que o Corinthians precisava ganhar o jogo pra ter o resultado. Ele espera o time ser virtualmente eliminado em casa pra tomar bota na decisão de mandar o treinador embora. Isso não é ser incompetente. Isso é ser burro. Isso é ser burro senhor do Ilho. E agora a única coisa que essa eliminação serviu de positivo é o seguinte pra ficar marcado na história. Quando alguém for olhar que eu fui o último presidente que ficou sem ganhar nada desde os anos 70. Vai tá lá o do Ilho Monteiro Alves. Porque você não merecia esse título. Ele implorou por isso. O clube merecia. Você não. Ele implorou por isso. Essa eliminação veio pra coroar o seu trabalho de merda. É tipo um mosquito posando na merda que é o seu trabalho. Do Ilho. Vou falar uma coisa a mais pra você, cara. A única coisa que você fez pelo clube foi aumentar a receita. e isso não é suficiente. Se você chegar no final do ano e apresentar a dívida caindo pela metade talvez o seu mandato não tenha sido o pior da história do Corinthians. Ah, foi. Não ter sido o pior da história. Porque você veio com o papo de sanar a dívida. E beleza. Realmente futebol você abandonou. Futebol você abandonou. agora se essa dívida não cair pra 500 ou 400 milhões no final do ano que tá em 900 900 e pouco se não tiver caído pra 500 ou 400 faturando com o Corinthians faturou esse ano aí meu irmão esquece você vai ser o pior presidente da história do Corinthians e eu duvido algum outro presidente conseguir ser pior que você nos próximos 200 anos. Só se cair contigo pra série C eu duvido eu duvido só se continuar essa mesma gestão aí da renovação e transparência fica aí e eles vai ô caraca mano ele conseguiu um feito incrível no Corinthians ser o pior eu quero ser pior do que ele agora agora os sócios do clube os sócios do clube os corintianos né porque muitos não são vocês corintianos que votam se você votar na renovação e transparência você não é torcedor do Corinthians eu não tô aqui apoiando ninguém não porque pra mim nenhum dos dois é solução com o Corinthians mas não dá pra aguentar mais esses caras o Corinthians tá sufocado o Corinthians precisa sair dessa o Corinthians instituição não aguenta mais três anos de renovação e transparência não não dá gente não aguenta o Corinthians a instituição Corinthians só se tiver esperando afundar o time completamente pra depois ver se consegue a instituição Corinthians passar por mais um mandato de três anos de renovação e transparência fecha as portas nem que é só ter certeza é só pegar o isso eu tenho certeza se acontecer a única coisa que a gente tem é pegar uma boa parte da nossa vida e fazer de tudo pro Corinthians virar sap fazer barulho e fazer o que for porque não dá se esses caras voltar de deixar a renovação e transparência de novo dentro do Corinthians é porque já deu já deu não tem mais o que fazer tá entranhado e outra é só você pegar o balanço da questão do írio gente vamos lá vamos começar aqui quase caiu pra série B com o time do Mancini eliminado em fase de grupo de copa sul-americana ano passado não vamos esquecer disso quase caiu pra série B depois disso eliminação pra Ituane Paulista eliminação pro São Paulo no campeonato Paulista não vamos esquecer disso daí também duas eliminações pro São Paulo um 4x0 humilhado pelo Palmeiras eliminação de Palmeiras no campeonato Paulista vamos falar vamos falar de clássico ganhou um derby contra o Palmeiras quando tava com o Silvinho mano na moral sei que vocês não gostam mas vou pontuar ser realista ser verdadeiro aqui o Palmeiras tava entre dois jogos contra o Atlético Mineiro vou falar a verdade foi nessa daí que o Corinthians ganhou do Palmeiras contra o São Paulo duas vitórias na gestão inteira tá e foi esse ano na minha vida nunca tinha vindo o Corinthians ser eliminado três anos o Corinthians o Corinthians só ganhou dois jogos contra o São Paulo em três anos três anos a gente conseguiu jogar a freguesia a freguesia de mais de vinte anos no lixo e contra o Santos a gente conseguiu as vitórias contra o Santos porque o Santos tá no mesmo patamar que o Corinthians consegue ser pior o Santos consegue ser pior mas né eu acho que em questão de gestão não de futebol porque o dinheiro que o Santos recebe e o time que tem não ganha nada igual o Corinthians não caiu mas não ganha nada igual o Corinthians tá diminuindo a dívida então se você comparar a gestão a gestão do Corinthians é infinitamente pior mas futeboliticamente hoje o Santos tá pior que o Corinthians porque o Corinthians tá uma coisa a gente tem que ser realista o Duílio tá aumentando as fontes de receita do clube ótimo mas o Corinthians não é só isso tá amigão o Corinthians é futebol futebol e isso você é o pior você é o pior o cara pra montar elenco possível ele era diretor de futebol quase mandou o time pra Série B com o time que ele montou e ele ganhou a eleição e ele ganhou a eleição e o Irmã Deus mesmo o cara do lado dele é isso é isso vai ter live a gente vai falar mais sobre isso então quem estiver vendo o pós-jogo assim que foi lançado vai ter live pra trocar ideia sobre isso o dia que sai ainda hoje tá família deixa o like inscreve no canal compartilha esse vídeo desculpa aí alguma coisa que a gente falou pelo estresse meio nervoso mas deixa o likezão pra fortalecer tamo junto é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis